O programa a seguir é livre para todos os públicos. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Com calma, mas em quadradinhos, em cubos, poxa, aquilo lá, que delícia, com leite, pá, que maravilha, rapaz. Coisa boa, velho. Mais simples que essa composta de abóbora aqui, mais simples que isso, é muito difícil. Então vamos fazer o seguinte, vamos devagarinho, nosso processo está só começando. Aqui eu tenho mais abóbora aqui, mas é para outro prato. Então vamos com calma, porque não tem pressa não. Olha, e para complementar esse nosso, essa nossa compota de abóbora, eu tenho cravos da Índia, tenho leite de coco e tenho glucose. Glucose? Antigamente eu falava caro. Caro é o nome da marca, mas de uma marca conhecida, mas é glucose. Como não é mais é, né? Amido de milho. A abóbora antigamente era feita, nos sítios usavam muita abóbora, porque tinha produção, né? A abóbora é uma produção fácil, como a melancia, como tangerina, laranja. Olha o delícia, rapaz. Esses dias nós fizemos um manjá de tangerina maravilhoso, muito legal. Então nós estamos aprendendo a cozinhar, mas ao mesmo tempo, vamos com calma, mas tudo tem tempo. Só um pouquinho então aí. Bom, pessoal, só tinha abóbora e açúcar. Olha como é que tá, soltando da panela, ó. Aí eu coloco o leite de coco, os cravos e a glucose. Tá quente, ó. Diminua um pouco o fogo. Hum! Olha que bonito que ficou a cor. Ó. Muito bonito. Deve ficar gostoso também. Cozinhar mais um pouquinho só, só para incorporar os sabores do que nós acabamos de colocar. E já vamos colocar, nós, para servir, nós vamos servir, os nossos convidados são crianças, nós vamos colocar em potinhos e copinhos de café, bem pequenininhos, e colocar na geladeira. Mas primeiro vamos deixar esfriar, ó. Vou desligar e deixar esfriar o nosso preparado. E nós já estamos continuando com esse, com essa surpresa, com essa, com essa coisa deliciosa, esse preparado delicioso de abóbora. Então, só um pouquinho então. É uma compota de abóbora, mas vai ficar mais que isso. Então a gente já tá voltando então, só um pouquinho. O que que vai sair hoje aí, sabe por quê? Tem muitas pessoas, é curtinho o nosso quadrinho, mas ele é feito com tanto amor e carinho. O que que você vai fazer hoje? Bom, hoje eu vou fazer uma receita muito fácil. E ela serve aí como uma boa opção para se fazer com uma salada, no final de tarde, como um lanche rápido. Além de ser muito nutritivo, ela é muito saborosa e muito rápida. Como é que é? Um tomate recheado? É um tomate. Você vai trabalhar com um tomate, pode ser aquele tomate mais graúdo, ou um tomate cereja, que fica mais delicado, menor. Então a gente simplesmente tira a polpa do tomate, aquela semente e a polpa, e a gente vai processar um patê e vai recheá-lo. E aí vai no forno ou friozinho mesmo? Então, podemos colocar no forno por uns 5 minutos, só para dar uma aquecida, né? Ou consumir ele frio mesmo. Então faz o que, vamos acompanhar com essa receita. Como é que é o nome mesmo? Tomate recheado? É tomate recheado com patê refrescante. É patê refrescante porque é um patê à base de ervas. Vamos acompanhar aí que está só começando o... É Bom Saber? Professora, aqui tem o molho pesto que você fez com um dente de alho, folhas de manjericão, azeite e queijo parmesão e nozes. Batido. Batido. É, eu estou utilizando o molho pesto, né? Porque a gente acabou de fazê-lo. E também porque ele é uma opção, se você tiver o molho pesto pronto, você pode inserir aqui. Mas o que é a base do patê? Creme de leite, cream cheese, né? E aí você coloca o que você tiver em casa. Azeitona, alcaparras, pepino, molho pesto, manjericão, hortelã, o que tiver de verde, que vai dar a refrescância do patê. Quanto tempo dura na geladeira? Ah, ele dura até uns 2 dias, bem refrigerado, né? Depois de pronto. Vamos para a confecção. Caroline, foi vápido, eu nem viu, você já tinha aprontado, menina? É, bem rápido. Então a gente recheou, coloquei um pouquinho de queijo ralado em cima, uma folhinha de manjericão, um pouquinho de broto de alfafa. Aqui eu poderia ter colocado várias folhas verdes, um mix de folha. E ele é um belo prato para se servir como entrada, numa salada, ou até mesmo como um lanche bem light, refrescante. É uma boa opção. Pessoal, é bom saber, né? Então até a próxima. Mas está quente isso aqui, ó, está de fritar o dedo aí. Olha lá. E agora, geladeira. Você vai ver que vai ficar uma delícia esse nosso preparado de abóbora. Hum, 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 não vejo a hora de experimentar. Já fritei minha mão, então faz isso aqui. Vamos para a geladeira! Bom pessoal, nossa compota de doze abóbora foi feita, foi para a geladeira. Vamos ver como é que ficou aqui. Muito gostoso! Maninho, nosso desejo é que não falte comida, nem o que beber para ninguém. Hum, que delícia! Pode fazer, a receita vem a seguir, pode fazer que você vai adorar. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho, mas pode acompanhar que o Pitadas do Tempero garante. Então, obrigado pessoal! No pau de sebo Se lá em cima tem prenda pra quem consegue subir, aqui em baixo tem o chão. Ai, pra quem cair? Não pode ser, no... Lá da que ernece, quem está em baixo sobe, quem está em cima desce. Não pode ser, no... Lá da que ernece, quem está em baixo sobe, quem está em cima desce. Quem não conhece o ditado, pra baixo santo ajuda, mas fique bem avisado, pra cima coisa muda. É divertido, mas é dificuldade, é pra quem... Pitadas do Tempero. Pitadas do Tempero. Oferecimento Casilo Ziguazu. Showtime. Argentina. Aqui você encontra bons momentos de diversão. Cascavel JL Shopping. Diversas opções a um passo de você. Armazém da Maria. Direto mais barato. Avenida Brasil 259 Cascavel. Ou a segunda porque... agiro em bação. Exemploada luta. Sempre queira fazer uma câmara eau...